A natureza é capaz de uma perfeição sem igual, daí que o homem esteja sempre atento para seguir as mesmas técnicas. E foi assim que os poços começaram a ser construídos de forma circular. Um método com grande estabilidade, que passou também a ser usado na construção de estações de metro em Portugal. Todos já viram poços de pequeno diâmetro, mas com certeza nem todos pensaram na possibilidade de usar tecnologias construtivas semelhantes na realização de grandes escavações. Mas é possível, e já foi feito com grande sucesso em Portugal, na construção das estações para os metropolitanos do Porto e de Lisboa. Quando se observam os orifícios na natureza, sejam feitos por animais ou por agentes naturais, nota-se que são quase sempre circulares. Uma forma com uma estabilidade muito maior, seja do terreno, seja das aduelas que o suportam. Daí que também os nossos poços sejam circulares. A partir dos primeiros casos de sucesso, começaram a surgir métodos cada vez mais arrojados. Por exemplo, a estação de Salgueiros, do metro do Porto, foi construída interceptando dois poços helíticos, originando de uma forma semelhante a um oito. No Brasil, já se estudam hipóteses baseadas na intersecção de cinco poços. E estas funções são únicas a nível mundial e têm a participação da engenharia portuguesa. Legenda Adriana Zanotto